Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, assim, eu ia trazer Dragon Ball, eu juro pra vocês, eu ia trazer, mas eu até comecei, eu comecei a fazer o vídeo, eu fiz o vídeo de 11 minutos vendo o primeiro episódio de Dragon Ball. Dragon Ball aquele antigão, o antigo quando o Goku tá com criança, só que, teve alguns problemas, eu acho que, tipo, quando chegou aqui, o episódio tava mal dublado, aí ficavam algumas coisas em japonês, algumas coisas dubladas, aí eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu, e aí o que que eu decidi? Eu realmente não tava feliz com o meu react, porque eu tava me sentindo incomodado com aquilo, então o que que eu fiz? Eu pensei assim, poxa, pra dar uma melhorada, porque todo mundo falou, meu, é muito grande Dragon Ball, realmente é muito grande Dragon Ball, o que que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou assistir Dragon Ball, pra entender a história do Goku criança, em off, e vou começar no Dragon Ball Z, o que que vocês acham? Porque eu acho que seria mais legal, assim, porque a gente, entre aspas, já pula a história do Goku, né, porque vocês me explicaram que Dragon Ball normal é só a história do Goku explicando, né, o treinamento dele e tal, e o Z é o que já começa, tipo, tchan. Então, o que que eu pensei? Eu vou fazer outro anime, enquanto isso, assistir Dragon Ball em off, quando eu terminar Dragon Ball, eu já vou fazer o Z, e eu vou terminar o anime que eu estiver fazendo o react, e aí eu vou e começo o Dragon Ball Z pra frente. Gente, eu não sei se vocês me explicaram, o Z e o Kai são a mesma coisa, mas o Kai, ele é uma obra censurada do Z. Eu ouvi uns vídeos falando que, tipo, ah, o Z é bom porque tem sangue, tem não sei o que, o Kai é um remaster que tira os fillers, mas não tem sangue, não tem, sabe, eu não entendi muito bem, mas não tem sangue, e aí, tipo, algumas coisas bestas são censuradas. Enfim, não entendi. Então, assim, como eu não entendo quase nada do universo de Dragon Ball, como funciona e tal, o que que vocês acham? Vocês acham que é melhor eu fazer Dragon Ball em off, entender a história do Goku quando eu era criança e tal, vejo daquele jeito, ah, em japonês, aí do nada vira brasileiro, aí do nada, enfim. E começo do Z, ou você, ah, já me explica aí como é que funciona, qual que é melhor, o Kai, o Z, qual que é melhor pra eu fazer os reacts, tá? Já me explica aqui embaixo que eu quero muito saber, porque tá complicado. Tá complicado eu entender, porque, mano, é Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, Dragon Ball, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Ultra Instinct lá, sei lá o nome daquele negócio, mas, mano, é muito Dragon Ball, então eu preciso saber direitinho como é que funciona. Então, já me deixa aqui atualizado, porque, assim, eu realmente não consigo entender muito bem, eu tô realmente confuso. É o Dragon Ball? O Dragon Ball eu já sei, que é o Goku criança, já começa a história ali, aí vem o Z, aí depois eu já não sei o que vem depois do Z, tá ligado? Então, assim, aí eu sei que o Kai é um remaster do Z, aí eu não sei se eu fico, tipo, faço o Kai, faço o Z, qual que é melhor e tal, eu já prefiro que vocês deixem aqui embaixo já explicando direitinho. Em relação a eu, por enquanto, fazer um outro anime enquanto isso, eu não sei qual que eu faço. Por quê? Porque se eu trazer Yu Yu Hakusho, Yu Yu Hakusho tem 112 episódios. Até dá pra fazer, mas eu acho que eu consigo terminar Dragon Ball antes de 112 episódios de Yu Yu Hakusho. Então, é melhor eu fazer Yu Yu Hakusho terminar e fazer Dragon Ball, ou eu fazer um anime um pouco mais curto, enquanto eu termino de assistir Dragon Ball normal, né, de criança lá do Goku. E quando eu terminar esse normal, esse anime mais curto, eu já trazer já o Dragon Ball Z. Eita, porra. Enfim, o que vocês acham, galera? Porque, assim, eu realmente tô confuso. A votação ganhou, que é Dragon Ball. Eu tenho que trazer Dragon Ball, porque a votação ganhou. A voz do povo é a voz de Deus. Então, mas como eu vi que tá com esse problema de dublagem brasileira e do nada fica japonês, e como vocês sabem, aqui atrás fica preto quando eu tô fazendo react, não vai ser muito legal vocês, tipo, do nada verem japonês. E outra, fica muito confuso. E outra, vocês me falaram, alguns, né, que demora muito, e realmente demora muito Dragon Ball. Eu fiz as contas, mano, tem muito episódio, e eu praticamente vou demorar no mínimo um ano pra terminar Dragon Ball fazendo react de todos os episódios. Então, pra encurtar esse tempo, é melhor eu fazer Dragon Ball normal em off, entender a história do Goku e tal. Inclusive, até eu comecei o react e eu fiquei, tipo, mano, por que ele tem um rabo de macaco? Mas, enfim, isso eu achei que ele ia me explicar, mas não explicou até onde eu assisti, né. Só pra vocês terem uma ideia, eu parei quando ele pescou um peixe gigante. E o peixe gigante tava falando japonês, falando que, aquela, é, Itadakimasu, ele falou assim. E aí eu fiquei, tipo, mano, e eu não me senti bem fazendo react, gente. Quando começou a ficar japonês, ficar português, eu fiquei, tipo, ah, mano. E aí eu parei o react, eu falei, mano, não vou fazer isso, não é legal eu fazer um react em que eu realmente não tô me sentindo bem e ficar, tipo, fazendo com um sorrisinho e falo, tipo, Ah, nossa, que legal, ah, não. Então eu parei o react e falei, mano, vou pensar melhor, o que que eu vou fazer. Então essa é a minha proposta pra vocês. Primeiro eu preciso que vocês me expliquem como é que funciona Dragon Ball. Vem o Dragon Ball normal, vem o Z, depois qual que vem que eu não sei. É melhor eu fazer o Kai, é melhor eu fazer o Z normal. Já me comenta aqui embaixo que eu não, realmente eu não sei. E qual anime que vocês acham que é melhor eu trazer enquanto eu assisto Dragon Ball em off? Um anime curto que eu realmente, aqui de cara eu não consigo pensar em um anime curto, que seja interessante a gente trazer. Mas, assim, eu pesquisando aí eu vejo o que que a gente pode trazer, de uns 50 episódios, no máximo uns 70, assim, pra gente trazer. E aí a gente vai fazer esse anime, né, enquanto eu assisto Dragon Ball em off. Eu vou demorar um pouquinho, porque como vocês sabem eu trabalho, né, então complica um pouquinho, mas deixa aqui embaixo o que eu quero. Primeiro eu saber como é que funciona a cronologia de Dragon Ball, qual é qual, e qual que é melhor fazer, o Kai ou o Z. E também qual anime que a gente pode trazer. Por enquanto, enquanto, né, super essa falta de anime. Porque, assim, a ideia era trazer o Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball. Todo mundo votou em Dragon Ball, todo mundo naquelas, né, a votação ganhou Dragon Ball. Só que, né, teve esse coisa. E eu preciso entender primeiro a história de Dragon Ball. Então eu vou assistir em off, e aí eu começo do Z. Qual anime que a gente pode fazer, neste meio tempo? Deixa aqui embaixo, galera, que eu quero muito saber se vocês têm algum anime interessante aí. Porque eu olho e falo, hum, vai ser legal fazer react desse anime. É, desculpa, é, pra aqueles que estavam esperando Dragon Ball agora, vocês vão ter que esperar só mais um pouquinho. Não vai demorar tanto, mas só mais um pouquinho. Sejam pacientes, por favor. É, e respeitem, por favor, né, porque eu tava vendo nos comentários aí, tem umas pessoas aí com uma falta de respeito enorme. Eu não ligo muito, porque eu caguei pra opinião alheia, mas é uma falta de respeito um pouco, né, excessiva, né. O limite tá aqui, pessoal. Enfim. Mas, enfim, gente, desculpa por não trazer, por enquanto, Dragon Ball, mas eu vou fazer isso, tá. Só me expliquem como é que funciona a cronologia de Dragon Ball e qual anime que pode ser enquanto a gente, é... A gente não, enquanto eu assisto Dragon Ball em off. Beleza? Era, de novo, desculpa, é, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho por Dragon Ball e vou ter que ficar esperando, vou ter que esperar, não, vou ter que ficar pesquisando algum anime curto aí que seja interessante fazer. Pois é. Bom, era, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham me entendido e eu quero muito saber aqui no comentário aí o que vocês acham, o que vocês preferem. Eu quero ler a opinião de vocês, claro, com respeito sempre, hein, galera. Então, obrigado, galera, valeu, falou e até o próximo vídeo.